Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Os governos do Partido Socialista têm mostrado, e o atual, através do seu programa orçamentado, mostra querer continuar a apostar no ensino superior e, de forma mais abrangente, no sistema de qualificação superior, ao que aqui nos interessa também como fator de coesão territorial e valorização de zonas carenciadas e do interior e dos seus jovens e menos jovens. Destacam-se soluções que se orientam pela ideia de manutenção dos estudantes nos seus próprios territórios e na captação de estudantes oriundos de outros, através da aposta em projetos de ensino de proximidade, desde logo formações curtas superiores, designadamente cursos técnicos superiores profissionais. Fazendo um parênteses, direi a este propósito que, abrangendo já 30% dos municípios, vejo a sua potencialidade ao que me toca mais de perto, na região do Douro Vinheteiro, desde logo renovando a esperança velha de poder ver instalado em peso da régua, capital dessa região, um curso superior na área da vitivinicultura e ou enologia. Fecho parênteses com a questão. Será legítimo, a Sra. Ministra, esta esperança? Retomando o elenco de projetos de ensino superior de proximidade, assinalo o Programa Impulso Adultos, o Programa Mais Superior, que apoia bolseiros no interior, os laboratórios colaborativos que já 135, alguns têm sido instalados em terras do interior, onde se justifica pelas especificidades do seu objeto territorializado. E ainda, redes de centros tecnológicos numa lógica de aposta decisiva e estratégica na sua instalação, também fora dos grandes centros no litoral. Pergunto, Sra. Ministra, este é o caminho a seguir e a reforçar? Será possível fazer a ligação direta e indireta entre as medidas que elenquei e a potenciação das oportunidades criadas a estudantes residentes em territórios do interior despovoado e a quem para eles queira, ou a eles queira regressar? Muito obrigado, Sra.